5 provas que você não tem frescura 1. Me dá um shampoo Pra que tipo de cabelo? Sujo 2. Oh, hey, você não vai lavar antes? Isso aí tem mijo de rato Ah, deixa de frescura 3. Leva o guarda-chuva que tá chovendo É só uma garoa, pô 4 Mas bah, né, pai? Podia me dar uma japona, né? Tá frio Mas bah, cala a boca, guri Nunca tive japona Teu vô nem teu tataravô teve japona O frio é psicológico Agora toma mais uma cuia de shima Mas eu não gosto de chimarrão, pai Não interessa, guri Você é gaúcho Gaúcho tem que beber shima 5 Meu Deus, amor Você precisa ir no médico? Ah, eu não vou gastar dinheiro com isso É só deixar os anticorpos agirem Olá, internet Muito obrigado por assistir mais esse maravilhoso e fabuloso vídeo do 5 Alguma Coisa Por favor, se inscreva no canal E mete o joinha Pra gente saber se vocês estão gostando do vídeo E a sua sugestão para o próximo 5 Alguma Coisa É muito bem-vinda aqui nos comentários E segue a gente no Instagram Arroba 5 Alguma Coisa Oficial Ah, senhor, que machucado feio Você tem vacina antitetônica? Vacina? Tá maluco? Eu não tomo vacina Vacina é um veneno que o governo dá pra matar o povo